Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Que métodos a igreja utiliza para evangelizar? O testemunho de vida A pregação A força da liturgia da palavra E depois nós vamos dar mais um passo Porque anteriormente já vínhamos comentando neste programa E é bom que todos saibam que há uma sequência neste período Especialmente em vista da próxima Assembleia Arquidiocesana de Pastoral da Arquidiocese Que tem como tema a evangelização, graça e vocação da igreja A responsabilidade da igreja na evangelização Métodos para evangelizar A igreja evangeliza no testemunho, na liturgia da palavra, na pregação A igreja evangeliza através da catequese Anteontem, no domingo, lá no ginásio da Escola de Educação Física Eu estive com uma manhã de encontro com crismandos e crismados Esta belíssima multidão de adolescentes e jovens Um calor terrível que estava E ali, essa meninada junto, participando de uma manhã Onde houve um tempo de adoração Depois, a palestra que eu fiz Momento também de convivência, de alegria entre eles E a Santa Missa no final da manhã Uma oportunidade privilegiada que tenho todos os anos De como arcibispo Encontrar com esta multidão de jovens e adolescentes Que recebem o sacramento da crisma Eu agradeço a Deus por essa oportunidade E quem levou essa turma para lá? Exatamente Esses heróis e heroínas que são os nossos catequistas Homens e mulheres Catequistas para o sacramento da confirmação Sabendo que estamos trabalhando para que Toda a catequese tenha esta característica Voltada para a iniciação cristã Estavam ali Esses jovens e também com seus catequistas Com pais e mães Desta turma bonita do sacramento da crisma Então, era uma festa Digamos assim, uma festa da catequese No mês de agosto, no dia do catequista Nós tivemos um encontro Com todo esse corpo de catequistas da nossa arquidiocese Um abraço ao padre Antônio Luiz O padre Evandro E a coordenação arquidiocesana de catequese Com representantes de todas as regiões pastorais Um abraço para vocês E ali então estavam Adolescentes e jovens Que estão nesta fase bonita De catequese para o sacramento da confirmação O grande Papa Paulo VI O Beato Paulo VI Deixou o ensinamento sobre a catequese Como caminho de evangelização Diz Paulo VI Um caminho que não pode ser descuidado na evangelização É o ensino catequético A inteligência De forma especial a inteligência das crianças e adolescentes Tem necessidade de aprender Através de um ensino sistemático Os dados fundamentais O conteúdo vivo da verdade Que Deus quis transmitir-nos E que a igreja procurou exprimir De maneira cada vez mais rica No decurso de sua história Depois Que um semelhante ensino catequético Deva ser administrado Para educar hábitos de vida religiosa E não para ficar apenas na parte intelectual Na cabeça É claro que ninguém pode negar E fora de dúvida Que o esforço da evangelização Poderá tirar um grande proveito Do ensino catequético Feito na igreja Ou nas escolas onde isto é possível E sempre, sempre nos lares cristãos Isso porém Se os catequistas dispuserem De textos apropriados E atualizados com prudência E competência Sob a autoridade dos bispos Os métodos Obviamente Devem ser adaptados A idade, a cultura A capacidade das pessoas Procurando fazer Com que retenham na memória Na inteligência E no coração As verdades essenciais Que deverão depois Impregnar toda a sua vida Porque quem recebe Na catequese Uma formação Deve impregnar a sua vida Da vivência do evangelho Além disso Sem negligenciar a formação Religiosa das crianças Verifica-se Que as condições Do mundo atual Tornam cada vez mais exigente A catequese Através de um catecumenato É o esforço que nós estamos fazendo Para numerosos Jovens e adultos Que tocados pela graça Descobrem pouco a pouco O rosto de Cristo E experimentam a necessidade De se entregar a Cristo E a verdade Do seu evangelho Nos últimos dias Está já no Supremo Tribunal Federal A questão do ensino religioso Nas escolas A legislação brasileira Contempla esse ensino religioso Nas escolas A escola não é igreja Mas a proposta Do convênio Entre a Santa Sé E o governo brasileiro E vamos ver Qual será o resultado Das discussões E das votações No Congresso Ou no Tribunal Supremo Da nossa República Brasileira Vamos ver Qual é o resultado De tudo isso Porque A proposta do convênio É que Nós tenhamos O ensino religioso Confessional De livre participação Nas igrejas Nas escolas Mas então Nós teríamos que ter Um ensino religioso Para os católicos Outro ensino religioso Para os que são evangélicos Ou de outras religiões Então esse é um desafio Que precisa ser assumido E nós precisamos buscar Soluções e caminhos Para verificar isso Até agora O ensino religioso Ele não é Confessional Ele é feito Para despertar Esse sentido religioso Nas nossas escolas Então é um caminho Exigente Exigente De discernimento Para ver o que é melhor O que significa O respeito E o incentivo Também A prática religiosa Dos estudantes Em nossas escolas Assim Nós queremos Nós queremos hoje Colocar em relevo A importância Da catequese Que se faz Nas paróquias E comunidades O valor Que tem Esta formação E aliás A catequese O pastoral da criança Gosta de insistir Uma coisa Que eu concordo Plenamente A catequese Das crianças Começa No ventre materno Quando pai e mãe Geram a criança Já estão De certa forma Oferecendo O conteúdo Da vida Da igreja E do evangelho Para os filhos Que são gerados Irmão e irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós temos Várias perguntas Que as pessoas Nos enviam E é bom Que todos saibam Que essas perguntas Podem ser gravadas Quando nossas equipes De televisão Estão nas paróquias Como também Podem ser enviadas Para nós Pelo WhatsApp E as perguntas Que respondo hoje Elas vêm Justamente De pessoas Que nos Enviaram Através De mensagens Que vieram Para a fundação Nazaré De comunicação Uma pergunta Que a pessoa Não colocou o nome Gostaria de saber Gostaria de saber Se uma pessoa Que é casada E vive com outra pessoa Pode ser ministra Da comunhão Se ela não pode Receber a Eucaristia Como pode Dá-la Às outras pessoas São situações Extremamente delicadas Há uma expressão Chamada O sinal Da pessoa Se a pessoa Não dá testemunho Da vida cristã Ou se Por circunstâncias Ela acabou Se unindo A uma outra pessoa Depois de ser parada Então É prudente Da parte Da própria pessoa E da parte Também Dos responsáveis Pela paróquia Que essa pessoa Tenha um outro Tipo de serviço Porque O fato De ela dar a comunhão Sem poder Recebê-la Isso cria Constrangimento E problema Para ela E também Para toda A vida Da comunidade Agora Vamos pensar Uma coisa Nós temos casos De ministros Ou ministras Da comunhão Eucarística Porque ministro Da eucaristia É O padre Ou o bispo Que preside a eucaristia Ministros Da sagrada comunhão Pode ser o diácono Pode ser um ministro Extraordinário Ou ministra Extraordinária Então É bom a gente Distinguir isso aqui Uma pessoa Que Houve circunstâncias De que ela se separou Mas ela continua A viver uma vida Sem uma segunda união Isso não é um impedimento Para que ela exerça O ministério Da sagrada comunhão Na sua paróquia Na sua igreja O que fica difícil É se a pessoa Estabeleceu Uma segunda união E aí Tanto o padre Como a própria pessoa Deveriam tomar consciência De que Ela não deveria Exercer Este ministério Numa paróquia Também sem identificação Gostaria de saber Se é certo O ministro da Eucaristia Estar num bar Todo final de semana Nem ministro da Eucaristia Nem outra pessoa Que fique Por aí Dando Mal testemunho Um testemunho Errado Se a pessoa está Num comportamento Errado Eu digo que Eu nunca me senti Proibido De ir a um bar Ou um restaurante Uma coisa É você frequentar Porque você vai Junto com outras pessoas Em alguma circunstância Agora Se a pessoa Todos os finais De semana Vai e bebe Com desequilíbrio Então realmente O testemunho Está sendo Negativo Então não está Correto Que a pessoa Faça isso E é bom Que a gente Esteja muito Atento Para que não Demos motivos De escândalo E de sofrimento Para as pessoas Para as suas famílias E para a igreja Outra pergunta Também De pessoas Que São chamadas Ao serviço Na igreja Qual o critério Usado Para a escolha De um diácono Permanente Conheço um Que a estupidez Em pessoa Como pode Bom Se eu como bispo Ou um sacerdote Ordenado sacerdote Ou um diácono Ordenado Nós não deixamos De ser Pessoas humanas Então pode Acontecer Que uma pessoa Não tenha um comportamento Correto Espero Que não aconteça Isso comigo Com nenhum sacerdote Com nenhum diácono O critério A pessoa É apresentada Pela paróquia A partir Do seu Exemplo De vida Da sua Capacidade Da sua Preparação E passa No mínimo Quatro anos De formação Na escola Diaconal E se a pessoa Tem um comportamento Errado Que Pode Aparecer Como estupidez Eu acho que é Delicadeza E dever Que essa pessoa Que fez a pergunta Comunique ao parco E diz assim Seu padre Olha direitinho Para aquele ministro Aquele diácono Para que ele possa ter Uma forma Adequada Do seu jeito De agir Com mais caridade Agora O mistério Da iniquidade Pode tocar No bispo No padre No diácono Ou como em qualquer fiel Nenhum de nós Tem que Se sentir Ou pode Se dar o direito De tratar mal A quem quer que seja Priscila Serrão Da Marambaia Pode se benzer Com a mão esquerda Eu não sei Onde é que está escrito Que a direita Seja melhor Do que a esquerda Se eu tivesse Essa mão doente Eu não poderia Abençoar com a esquerda O que que tem De errado Da esquerda Não é Então vou brigar Com uma pessoa Que é canhota Que escreve Que utiliza A sua mão esquerda Isso aqui Não há qualquer problema Qualquer dificuldade Não é É muito mais cultural Às vezes Chega Um pai Ou mãe Com a criança E diz assim Pede benção bispo Às vezes o menino Estende a mão esquerda Menino é com a direita É por costumes Mas eu não sei Mas eu não sei onde é que está escrito Que tem que ser só com a mão direita Até hoje eu não sei E eu abençoo a pessoa Que chega com a mão esquerda Com a mão direita Nenhum problema A benção de Deus Não tem essa distinção Luiz Carlos Dantas Sacramenta Como a igreja Veia a doação De órgãos Não há problema Com relação À doação De órgãos De órgãos Ela pode acontecer Feita com critério Feita com liberdade Com possibilidade Da pessoa Realmente Fazer essa escolha Isso aqui para mim É muito importante Significa Doação de vida Entrega O bem que é feito Através De um órgão Que é doado Não há Problemas Da parte da igreja Com relação A isso Valquíria Sampaio Como viver A presença De Maria Neste período Do sírio Que se aproximam Valquíria Eu terei oportunidade De fazer até De uma forma Mais detalhada A explicação A respeito Da participação No sírio De Nazaré Eu gostaria Muito que As pessoas Buscassem O sacramento Da penitência Para que Participando Do sírio E participando Da quinzena Da quadra Nazarena Que as pessoas Possam Estar bem Preparadas Para comungar Para participar Cotidianamente Da eucaristia Sugiro As pessoas Que puderem Que venham Para estar Conosco Durante Os quinze dias Após A festa Do sírio Porque É o período Que eu costumo Chamar de Colheita Do sírio Quando nós Estamos Juntos Vivendo Esta alegria De ouvir Os bispos Que virão Eu anunciarei Poco a pouco Quem serão Os bispos Que presidirão As santas missas Além dos três Bispos Aqui da cidade Portanto Nós temos A confissão A participação Na santa missa A participação Nas várias Processões Ah mas Eu não tenho Mais condição De saúde De acompanhar Nem a transnadação Nem o sírio Não é a toa Que nós temos Meios de comunicação Então a pessoa Pode acompanhar E que faça isso Com muita liberdade Com muito gosto Acompanhando As transmissões Que nós fazemos Do sírio De Nazaré Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Tchau 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 Tchau